Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre uma influencer digital Liliane Amorim, que acabou falecendo hoje, domingo, devido a complicações resultante de uma lipoaspiração. Ficou curioso para saber o que eu vou falar neste vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos dessa edição, onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquele crush que você está afim. Este é um assunto bem delicado porque envolve padrões aí que existem há décadas na sociedade, que a mulher tem que ser magra, tem que estar sempre linda, maquiada. A gente está falando de uma influencer digital, Liliane Amorim, que em busca desse padrão inalcançável de beleza, acabou tendo sua vida ceifada aí, devido a complicações de uma lipoaspiração. Quando você olha as fotos dessa jovem linda na internet, você fala onde que essa mulher precisava de lipoaspiração. Ela era visivelmente magra, sabe, e assim, sempre em busca de mais, as pessoas não se conformam, sempre querendo aquela cirurgia que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Muitas vezes essas questões são basicamente internas, sabe. A pessoa precisaria, na realidade, de uma terapia em busca de autoconhecimento, mas elas acabam se deixando levar para uma indústria que fala que você não é boa o suficiente, você não é bonito o suficiente, você não é saudável o suficiente, você não está bem o suficiente. Porque é uma indústria que precisa e fomenta pessoas insatisfeitas para que a roda gire. Se todo mundo estivesse feliz com o seu próprio corpo, a indústria da beleza iria falir. Porque não se venderiam mais pílulas mágicas, batom que emagrece, uma série de outras coisas que a gente sabe que a maioria nem resultado dá, mas que as pessoas consomem em busca dessa ideia fantasiosa e inalcançável de que você tem que ser perfeita, de que você tem que estar sempre linda, sempre naqueles padrões magérrimos que a sociedade constantemente impõe para as mulheres. Claro que quando a gente fala de saúde, a gente pode sim ter uma vida mais ativa, movimentar o nosso corpo, eu não sou contra a pessoa querer emagrecer, contanto que isso seja visando a sua própria saúde e não para agradar o outro, e não por uma questão meramente estética de estar mais magra para ser mais atraente, para se sentir mais bonita. Você tem que se sentir bem e bonita do jeito que você é. E, claro, sempre correr atrás para ter uma saúde melhor, para ter biomarcadores melhores, mas não somente para satisfazer uma indústria que sempre está colocando esse peso enorme na mulher. A lipoaspiração virou uma moda, todo mundo faz como se fosse trocar uma roupa, mas a gente sabe que toda cirurgia tem os seus riscos, e isso tem que ser muito bem explicado pelo médico. Ao procurar esse tipo de cirurgia, você tem que procurar médicos que estejam inscritos na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que tenham experiência, que tenham aí condições de fazer uma boa cirurgia, e a probabilidade de dar certo vai ser maior. Lembrando que esse tipo de cirurgia tem que ser feito em um lugar que tem UTI, porque se der algum BO ali, a pessoa vai ter toda uma estrutura, né, para dar respaldo a ela. Nunca faça em clínicas estéticas, em lugares que não são regulamentados. A gente vê direto pessoas fazendo em lugares aí ilegais, ilegais, e acabam morrendo. Porque se der algum problema, elas não terão a estrutura necessária para ter o atendimento rápido, que nesse caso é preciso. Essa jovem tinha apenas 26 anos, deixou um filho, é lamentável o que aconteceu com ela. Espero que a família seja confortada por Deus, e que isso seja um alerta para todas as jovens aí, que querem fazer intervenções no seu corpo. Ela tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram, era uma influente bastante evidente, falava sobre moda, beleza, então eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar em muita gente. A gente precisa se amar e tratar o nosso corpo com bastante respeito. Mudanças, elas são bem-vindas, elas podem ocorrer, mas tem que ser feitas com muita sabedoria. Tem muita gente que prefere o caminho também mais rápido e mais curto, né, às vezes poderia mudar fazendo uma atividade física, mudando a alimentação, mas já vai para a cirurgia aí, sem ao menos tentar outras possibilidades. E, gente, de novo, no caso dela, você olha as fotos dessa menina, eu vejo essa menina com o corpo sem gordura, a menina era magra, eu fico falando, gente, onde que ela pensou que precisava de lipo, sabe? Ela não precisava de lipo. É muito louco isso. Muitas pessoas têm destrução de imagem. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Elas estão magras, mas elas se olham no espelho e não se veem como magras. Tá sempre insatisfeita com o próprio corpo, sempre mudando. Uma hora muda a bochecha, outra hora muda a boca. Quando você tá em constante mudança por fora, na realidade o que você precisa mesmo é a mudança principal que é dentro. Se olhar com mais respeito, com mais carinho, se tratar melhor e tratar as questões internas através da terapia, porque isso vai te trazer a consciência coisas que estão inconscientes, que você nem sabe. Muitas vezes a sua insatisfação maior não é nem com o que tá fora, é com algo que aconteceu com você e tá dentro, mas você projeta aquilo que tá fora, porque é aquilo que você vê e você nem percebe isso. Então a terapia vai te ajudar a resolver essas questões. Essa mensagem precisa ser difundida, porque milhares de pessoas estão morrendo em cirurgias desnecessárias. E o que você achou sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique que você já estará inscrito e siga lá nas redes sociais e eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse Equação Gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!